E em Brasília tem novidade no caso Carlinhos Cachoeira. Zile de Silva, o senador, demonstra no estorce e apareceu. E o governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, que tinha negado ter se encontrado com o bicheiro, agora admite essa situação. A Cachoeira não para de correr, né? Muito, viu, Chico. E Agnelo Queiroz admitiu sim, que foi, segundo ele, apresentado a Carlinhos Cachoeira. Esteve uma vez com o bicheiro. Já no Congresso, senadores e deputados chegaram finalmente a um acordo sobre o alcance da CPI que vai investigar as relações da quadrilha de Cachoeira. E no Conselho de Ética, o senador Demócio Nis Torres apareceu e disse que vai provar que é inocente. Foi uma confusão. Eu falarei no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. A aparição do senador foi uma surpresa. Depois de três semanas sumido e calado, Demócio Nis Torres declarou aos colegas. Eu quero provar a minha inocência no mérito. Até agora eu não tive a oportunidade de me defender. E o foro competente é esse. E eu farei. Farei e provarei que sou inocente. Ele terá que explicar o envolvimento com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Os dois foram flagrados em várias conversas telefônicas. E o Conselho de Ética vai decidir se o senador deve perder o mandato. O difícil foi achar um relator. Cinco recusaram a missão. Um petista aceitou. O julgamento no Conselho de Ética, ele não é um julgamento que leva em consideração provas, legalidade das provas. É um julgamento eminentemente político. Entre as pessoas que podem ser investigadas pela CPI está o governador do Distrito Federal, que tem o nome citado em gravações feitas pela Polícia Federal. Agnello Queiroz chegou a declarar que nunca havia se encontrado com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Mas, nesta quinta-feira, o porta-voz dele admitiu que os dois foram sim apresentados. Em 2009 ou 2010. Ele não lembra com exatidão porque foi numa visita que ele fez a uma empresa farmacêutica em Anápolis. Estavam lá vários empresários desse ramo. Inclusive o Carlinhos Cachoeira. Ele foi apresentado ao Carlinhos Cachoeira e teve contato com ele nesta única ocasião. Agnello Queiroz é citado em uma outra gravação. No dia 30 de março, o Hidalberto Matias, o Dadá, um dos principais auxiliares de Cachoeira, conversa com o então diretor da empresa Delta, Cláudio Abreu, que reclama que os pedidos da empresa não estão sendo atendidos. E diz que vai procurar o governador. Não dá mais, rapaz. Nós estamos sem receber, não cai dinheiro, nós temos o dinheiro. Eu posso falar que o governador mandou me chamar, quer começar comigo. Então, eu vou ter que tratar direto com o governador. Como é que eu faço, cara? No dia seguinte, uma outra conversa. Dadá repassa o descontentamento para Marcelo Lopes, ex-assessor de Agnello, e diz que a direção da Delta, no Rio de Janeiro, vai cobrar a fatura da campanha. A chefia do Rio, entendeu? É que mexeu com... ele ficou fora da negociação de campanha, se as autoridades lá do Rio de Janeiro que vieram, então as autoridades do Rio, entendeu, que se mexeram, né? Cobraram a fatura aí, né? Entendi, beleza. Quando eu saio daqui, eu te dou uma ligada. E nesta outra gravação, Dadá e Marcelo reclamam de acordos que não estariam sendo cumpridos. Os caras não são verdadeiros igual a gente, estão tudo leviando esses caras. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, os caras, não basta falar que está fechado com vocês, tem que parecer que está fechado. É, no Tribunal Superior Eleitoral, não há registro de doações da empresa Delta à campanha de Agnello Queiroz. A Delta negou ter feito doação para a campanha do governador. E declarou que o presidente do Conselho de Administração da empresa, Fernando Cavendish Soares, não conhece o governador, nem se reuniu com ele. Marcelo Lopes disse que não tem envolvimento, Renata, com o jogo do bicho. Agora, a Giseleite chamou a atenção a dificuldade em achar um parlamentar para relatar o processo contra o senador Demóstenes Torres no Conselho de Ética. No Conselho de Ética, né? De qualquer forma, a CPI deve ser instalada aí na semana que vem.